Porém, não é foto, não é foto, na hora de perguntar, Natália no telefone, vamos documentar a fococa com quem ela está falando. Isso aqui é um vaso de porco. Estamos aqui com o restaurante brasileiro, na Dinamarca, um reino de fome, esperando a picanha. Opa, chegou o Guaraná, chegou o Guaraná, amei. O Brasil agora fica na Europa, de acordo com esse mapa que vocês estão vendo aqui, tem muito dinheiro no quadro, viu? Eu vou quebrar esse quadro, vou pegar essa nota, porque, sabe como é que era? Já poderia receber dinheiro assim, dando bobeira. É Guaraná, Caipirinha, 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 Caipirinha. Vai saber que música é que está cantando. Cachaça, Guaraná Antarctica. Uuuuh, była manipulate, haha. E então bebe um pouquinho. Muito quenta quenta para lá. Dicas do Guaranárora Jual Family Caséo, Festival Obrigado.